cara, ele também perguntou o que também tá na nossa... a gente tem uma pauta pra seguir, mas a gente vai falando livremente na faculdade aqui não a gente tem alguma coisa pra seguir pra gente não esquecer, porque a nossa memória é horrível a gente é burro então a gente tem que anotar alguma coisa, a gente vai esquecer eu sei bem com isso mano, a gente esquece, tá ligado? quando eu esqueço eu começo a gaguejar então, aí ele também perguntou sobre a entrevista lá do Mário Schwartzman, cara, eu vi toda aquela entrevista pra mim isso aí foi o ápice do teu canal, assim, que mano, tu entrou Davi o Labelo e o João Gordo é isso, mano, é isso o cara foi sensacional, mano, tu entrou assim no mundo dele, entendeu? e o cara começou a ficar eu acho que ele tava puto de verdade, né? e tu tava super de boa, tu tava meio debochando e no fim, depois, o cara ele morreu, né? É, um mês depois, né? acho que foi muito pouco depois foi no ano seguinte e tem gente, tem uma teoria da conspiração, até que ele tá vivo, né? eu já ouvi tem uma teoria muito louca, mano mas em respeito à família eu não desenvolvo essa teoria sim, é, não, isso assim tem a teoria da conspiração obviamente, por respeito tranquilo mas como é que foi, assim, o pré e o pós, assim a conversa com o Mário ele realmente ficou puto contigo ele tava brabo vocês se abraçaram no final? é, no mês mas deu um abraço meio, né? ele tava meio o abraço foi inteiro ele ficou meio não, ele, ele foi meio não, é uma figurada então, eu chamei ele porque eu gosto dele eu gostava, né? eu lembro que ele foi no Pânico uma vez e ele fez a mesma coisa esculhambou ah, isso é foi o mesmo clima, assim e aí eu tava eu acho que eu lembrei puta, esse cara ele é bom de ir no A Deriva e aí eu mandei pra produtora fez o trâmite todo aí ele chegou lá tranquilo e o papo começou aí tinha o negócio da vacina também que ele queria me provocar ah, que tu tomou que tu falou no ar que tu não tomou e fora que eu não tomei aí ele ficou vai, fala agora eu, pô, não vou falar na frente de todo mundo essa porra o que é isso? é minha intimidade média ele não se falava pra ninguém se eu falei pra você você respeita, né? meio que assim mas ele quis se provocar e tal começou a primeira rusga aí aí o negócio foi indo e eu, tipo eu me preparo pra entrevistar as pessoas, né? eu vejo o vídeo eu sempre acesso o canal da pessoa e vejo o que ela tá postando mais recentemente pra ver o que ela mais gosta de falar nos últimos meses qual o assunto que tá quente na cabeça dela então eu assisti vários vídeos dele que ele tava postando no canal dele e várias lives lá que ele falava que o sol era eletricidade não era de fogo um monte de coisa eu sabia tudo terra plana também ele falava mas ultimamente ele tava falando sobre algumas outras coisas então assim eu tô dizendo eu estudava as pessoas e ele eu fiquei uma semana inteira vendo os vídeos dele anotando coisa o que ele gosta de falar e tal então eu me preparei como você me prepara só que chegou uma hora que eu percebi que não ia rolar uma entrevista clássica como o Aderiva sempre faz não tava entrando eu tentava fazer pergunta normal e o que eu recebia de fora era uma rejeição foi o que eu senti eu senti que o trabalho que eu tava querendo fazer não tava rolando aí uma hora eu desisti eu falei tá, então vamos vamos pra zoeira então vamos se provocar e aí ficou parecendo dois irmãos se provocando, né? essa foi a vibe que eu tive exato aí às vezes ele ganhava ele conseguia atingir meu ego e eu ficava meio ele conseguiu então eu dava nele e eu percebi agora ele sentiu então ele me pegou várias vezes eu ficava meio dá pra ver assim que eu pego uma pilha às vezes e às vezes ele pega a pilha então pra mim foi uma briga de dois irmãos tipo assim eu tenho a teoria de que os opostos muito opostos sempre são muito parecidos então assim se tem duas pessoas que estão brigando demais eles são mais parecidos do que eles possam imaginar então a gente tinha muita coisa em comum ninguém engaja numa discussão daquelas por seis horas se não tiver algum laço acontecendo ali entendeu? por mais que seja pelo lado áspero da coisa tinha alguma coisa rolando ali então pra mim foi uma pra mim foi um programa eu gosto de rádio pra mim isso foi um programa de rádio do caralho que duas pessoas ficavam se provocando foi todo mundo se entreteu totalmente foi muito divertido foi demais então eu vi como um puta de um programa diferente com duas personalidades completamente diferentes que geraram um negócio inacreditável pra mim foi do caralho aí depois que terminou se cumprimentou e tal foi embora e eu nunca mais falei com ele depois disso e aí um mês e pouco dois meses depois eu recebi a notícia que ele tinha morrido até prestei uma homenagem pra ele que pra mim foi um dos programas mais fodas não foi o clássico aquela entrevista clássica mas foi um negócio especial diferente e eu homenageei ele no meu Instagram postei a nossa foto se abraçando e até disse obrigado por ter me proporcionado um bom programa de rádio tem um termo nos Estados Unidos que os caras chamam de good radio quando algo acontece no ar que é good radio isso aqui é good radio algo acontece isso aqui é rádio e eu senti que foi que a gente fez e aí eu usei esse termo pra agradecer ele e foi isso mas teve muita gente que comprou o lado tem gente que odeia ele e acha que odeia no meio dele tem gente que acha que ele deu no meu meio porque eu me odeio eu vi como dois irmãos se provocando dois seres humanos que tão nessa loucura que é a vida e tavam se provocando e no fundo se divertindo pois é tem uma hora que no meio do programa eu vou no banheiro ele me dá um chutinho assim dá pra ver né e ele fala tô te dando um monte de audiência aí nessa filha da puta tipo tava super de boa só que as pessoas compram lados e brigam e acusam um ao outro eu não gosto quando as pessoas vêm falar pra mim com um teor negativo sobre ele põe aquele maluco lá hein eu fico o cara foi lá foi um programa maneiro você se divertiu então agradeça a ele também porque foi legal pra todo mundo assim então quando e quando os caras dele também às vezes me xingavam porque dizem que eu sou não sei o que que eu tratei ele mal deixa esses caras de lado e vamos focar na coisa maneira né então o meu saldo foi positivo todo mundo ficou meu Deus vocês se deram mal foi horrível foi maneiro o conflito também é legal ele é bacana e foi um episódio bem legal e ele saiu ele não saiu bravo ele saiu mais mais ou menos saiu meio embasbacado acho os dois parece que a gente fez um sabe aqueles Hell Week que tem nesse treinamento do Nevis Seals que eles passam uma semana treinando correndo na praia eu senti que os dois saíram meio o caralho que porra foi essa os dois foram meio meio pasmo assim com o negócio foi bem legal meio divertido que loucura foi seis horas foi seis horas eu vi todo eu vi todo eu vi todo foi muito divertido o forte da torcida do Grêmio da torcida do Grêmio do Grêmio Obrigado.